Bom, e aí, dando continuidade ao nosso curso de energia solar fotovoltaica, nós iremos agora nessa aula 7, do segundo módulo, abordar os sistemas híbridos. Então, agora a gente vai conhecer um pouco aí do mix, de juntar um sistema autônomo com um sistema conectado na rede. Então, vamos entender um pouco aí como é o funcionamento desse sistema. Então, vamos lá, galera. O sistema híbrido, ele nada mais nada menos, é a junção dos dois sistemas que nós acabamos de estudar, o sistema off-grid e o sistema green tie, ou on-grid. Ou seja, nós conseguimos modelar um sistema que pode ter os dois comportamentos, tanto quanto gerar energia e injetar na rede e gerar crédito, quanto como gerar energia e armazenar e utilizar em horários de pico ou horários onde não tenha geração de energia fotovoltaica. E aí, qual é, de fato, a nomenclação de um sistema fotovoltaico híbrido? Nós entendemos o sistema fotovoltaico híbrido como sendo a mistura de um sistema isolado com o sistema conectado da rede. Ou seja, ele é um sistema conectado à rede elétrica, mas possui também um banco de baterias para armazenar energia. E aí, entra também a situação que também pode ser uma cogeração. Ou seja, uma mista cogeração com mais de um sistema agregado. Também se denomina sistemas híbridos de cogerações, onde eu posso ter um fotovoltaico e um aerogerador, um fotovoltaico e um gerador, um fotovoltaico e uma outra fonte renovável que possa vir a agregar em a demanda de geração, de produção de energia por fontes renováveis. Então, esses sistemas são mais caros do que os tradicionais conectados à rede, porque nós temos neles os bancos de baterias. E, além também disso, necessita de diversos mecanismos de segurança e equipamentos específicos que também acabam encarecendo um pouco esse sistema. Então, nós, como nós vamos montar um sistema híbrido, temos que tomar um pouco de cuidado, porque não é um sistema muito barato, tendo em vista eu agregar os custos dos dois sistemas. Tá bom? E, além também, nós temos o quê? Os sistemas híbridos geram, além da economia, tá? Isso aí é uma boa vantagem, por quê? Além da economia e maior confiabilidade que nós podemos ter para as cargas prioritárias e autônomos, conforme o uso de banco de baterias nos períodos noturnos, é também uma fonte secundária. Ou seja, nós temos que entender que, diferente do sistema tradicional, que não pode operar quando existe a queda de energia, os sistemas híbridos, eles, por usarem um banco de baterias, os inversores, que a gente vai ver, vai entender, esse inversor, ele consegue manter a geração de energia, mesmo com a falta ou a queda de energia pela concessionária. Mas aí, claro, esse inversor tem um sistema diferenciado, tá? Que faz o chaveamento para que essa energia não seja injetada na rede pública. Os sistemas fotovoltaicos híbridos também, eles oferecem uma gama de aplicações específicas, assim como sua composição de ativos e equipamentos que podem variar conforme a aplicação. Porque aí eu posso ter a modelagem do sistema híbrido direcionado para determinados fins, ou como no break, ou para alimentação, ou só um cômodo de uma edificação, ou só para determinado equipamento da teledificação. Então, é o projeto que vai me direcionar qual modelagem eu posso trabalhar. Então, os componentes do sistema fotovoltaico híbrido, basicamente, são os mesmos componentes de um sistema convencional, não muda. A única diferença que nós temos, a principal diferença, na verdade, que nós temos, é nos inversores. Então, sua composição pode variar desde tipos, que a gente chama de all-in-on, que é inversores interativos, iguais aos inversores que nós temos nos sistemas conectados nas redes, integrados a um inversor autônomo. Ou seja, um inversor convencional e um inversor autônomo. Desculpa, um inversor interativo junto a um inversor autônomo. Então, outros componentes também, como controladores e edificadores, podem fazer a composição desse sistema. E também já existem, no mercado hoje, os inversores bimodal, que são os inversores de sistemas feitos para modelagem de sistemas híbridos. Tá bom? Então, esses são, basicamente, os principais componentes. Outros que nós temos, que possuem alimentação secundária, no caso, quando eu preciso, é o uso do banco de baterias ou geradores secundários. Eu posso agregar também, como eu falei, na pós-geração, agregar uma outra fonte de geração de energia. Ou seja, deixe um gerador, como também uma unidade eólica, ou uma PCH, uma CGH, uma pequena central elétrica. E aí varia do projeto a projeto, da localidade que eu vou colocar e tudo. Então, embora existam inversores semi-híbridos, que não se alimentam por banco de baterias, apenas por uma saída auxiliar e diretamente com os módulos, mas a maioria das soluções oferecidas pelos fabricantes hoje aqui no mercado nacional já tem a parte com sistemas de banco de baterias. Ou seja, a maioria dos inversores híbridos no mercado brasileiro já oferece a possibilidade de alimentação também por banco de baterias. E aí é aquela co-alimentação. Usa banco de baterias estacionárias, que o sistema irá armazenar ela e alimentar o sistema depois com o armazenamento no sistema de baterias. E aí, nessas duas modalidades que a gente viu dos sistemas híbridos, nós temos um dos tipos, que é o all-in-on, ou seja, é um conjunto de ativos de inversor interativo e inversor autônomo em banco de baterias. Em alguns casos, são aplicados ratificadores, computadores de carga e outros equipamentos. E aí varia muito do projeto a projeto. Utilizado para alimentar a alimentação de cargas prioritárias em instalações no qual o funcionamento deve ser interrompido e seguro. O sistema da arquitetura modulada do projeto, ele deve formar, desculpa, deve formar, que pode ser aplicado e adaptado para inúmeras situações, permitindo flexibilidade e grande abrangência. Porque nessa situação, nesses sistemas all-in-on, nós temos o quê? Um sistema conectado na rede e um sistema autônomo trabalhando em paralelo, só que se utilizando da mesma cogeração, no caso aqui, vamos imaginar, os painéis solares. Então, os painéis solares alimentam tanto os inversores conectados na rede, como também os inversores ou inversor autônomo. E aí eu tenho essas duas alimentações. Então, um projeto um pouco mais complexo. Normalmente, o excedente nessa situação é injetado na rede pública. O que não foi excedente é também enviado para o banco de baterias para armazenar, para usar no período noturno ou para determinados equipamentos direcionados, se caso for o projeto. Mas, basicamente, a característica desses sistemas all-in-on, desse tipo de sistemas híbridos, é o teu dúbio sistema dentro de um só. Ou seja, usar o mesmo cogeração que seria o painel, e esse painel alimentar desde os inversores autônomos como os inversores conectados na rede. As principais características desse sistema é que a comercialização dos sistemas solares híbridos costumam ser realizadas em projetos pré-moldados, ou seja, e homologados com o fornecedor. Mas, também existe caso onde é possível integrar equipamentos de acordo com a funcionalidade desejada pelo consumidor. É como eu falei, esses sistemas podem trabalhar junto com sistemas conectados na rede, eis autônomo ao mesmo tempo, só que nós temos que entender que, no entanto, esse tipo de situação, apenas os engenheiros especializados podem conseguir aprovar essa homologação do projeto, porque é um projeto que vai ter excedente e vai ser conectado à rede pública, então nós necessitamos informações e confirmações da concessionária por autorizar, ou seja, solicitar a autorização de conexão à rede junto à concessionária. O outro sistema, que é o bimodal, ele é um pouco mais comum no nosso mercado, com os inversores híbridos, e também pela aceitação das concessionárias já nessa modelagem de sistema, ou seja, já foi regulamentado a utilização de sistemas híbridos, até 2015 e 2016 não eram autorizados ainda, nós temos essa situação, os inversores bimodais, que seria o que? O funcionamento igual a um sistema fotovoltaico autônomo, com a alteração somente do inversor que seria um bimodal. Dois modos de aplicação, consumo direto pela rede pública e pelo banco de baterias. Seria um sistema um pouco mais fácil até mesmo de se modelar e montar, por ter um único equipamento que faz as duas funções, off-grid e green tie. Entretanto, o dimensionamento não necessita considerar o funcionamento das cargas pelos períodos de dois dias, que é o padrão do sistema fotovoltaico autônomo, pois a maioria dos inversores híbridos consegue carregar o banco de baterias com a energia fornecida pela própria rede. Então, não preciso aumentar o armazenamento, porque eu consigo armazenar o sistema através da própria energia da rede. São basicamente um misto de no-break e sistema fotovoltaico conectado na rede, tá bom? Com custo um pouco mais elevado, porque nós temos aí os bancos de baterias, que também no outro sistema, isso aí fica modelável, se sim ou se não usar bancos de baterias. E as principais características desse sistema, com isso, é que esse sistema pode ser considerado uma junção de um no-break e um sistema de geração de energia solar convencional conectado na rede. Também é importante ressaltar que o custo elevado dessa modalidade é resultado do sistema do banco de baterias. Então, o que mais encarece hoje um sistema de híbrido, principalmente esses bimoldais, é o uso do banco de baterias. Esse armazenamento, ele encarece um pouco o valor do sistema final. Então, como o funcionamento do sistema solar conectado à rede híbrido bimodal é constante, a energia excedente não é injetada na rede pública. E aí é projeto a projeto, tá bom? Por isso, não é necessário homologar para conseguir realizar a instalação no sistema, mas vale lembrar que o sistema solar necessita de um engenheiro especializado, de um técnico especializado, de acordo com as normas da NPR, as NRs 10 e 18, que é a parte elétrica, instalações elétricas, mas eu sempre falo a ressaltar. O que é interessante entender é que o sistema híbrido, você tem uma escolha de utilizar ela como um sistema conectado na rede e ter um banco de baterias para usar em horários, imagina, de pico ou a parte da noite, que não gera energia, ou colocar ele totalmente autônomo, fora da conexão com a rede pública. E aí é uma situação um pouco mais delicada, porque o que eu vou falar agora vai ir contra alguns especialistas na área, mas eu falo sempre que os sistemas híbridos, se, se, por um acaso, vier a questão das concessionárias, nessas partes da tentativa da NEL, da taxação da energia, ou seja, os sistemas híbridos seriam as melhores soluções para gerar 100% do meu consumo, independente da rede. Então, fica aí a dica, fica aí essa incógnita para vocês pensarem um pouco, porque é uma solução, sim, bem possível e é uma das melhores que nós podemos ter atualmente. Uma das principais, no caso, vantagens que nós temos dos sistemas híbridos é a alta confiabilidade do sistema, porque eu consigo gerar nos períodos que eu não tenho geração de energia por fonte solar, fornecimento interrúbido de energia, eu consigo gerar energia, produzir energia e armazenar para consumir 24 horas, 100% do aproveitamento solar, por causa do banco de armazenamento, aliam a economia com confiabilidade, porque eu, tendo um projeto bem adequado, eu consigo abastecer 100% do meu consumo, grande avanço tecnológico no sistema de armazenamento de energia, principalmente com a utilização dos armazenadores de lítio, funciona mesmo com a queda da rede de energia elétrica local, ou seja, isso é muito interessante, que mesmo faltando energia, com os sistemas conectados na rede simples, eles não param de funcionar, nesse sistema híbrido, ele não para, ele consegue manter a geração de energia solar no período de queda ou de desligamento da rede, e armazenamento, e armazenar o excedente da energia, ou seja, com o uso de banco de baterias, eu consigo armazenar, além de colocar crédito na rede, caso eu queira, eu também posso, na verdade, armazenar esse meu excedente, e utilizar toda a minha geração de energia solar, sem gerar crédito à concessionária. Em relação à desvantagem, nós temos um pouco de custo elevado, claro, porque eu tenho um híbrido, um mix dos dois sistemas, então, eu tenho um agrego de outros equipamentos, além do sistema convencional conectado na rede, eu ainda tenho a agregação dos sistemas de banco de baterias, e outros equipamentos, caso seja, independente do meu projeto, eu venha agregar, como controlador, sistema de chaveamento e tal. A instalação é um pouco mais complexa, então, é interessante ter algum especialista mesmo na área, para auxiliar e montar todo esse projeto, necessita um espaço um pouco maior, porque eu vou agregar mais subprodutos, de itens desse meu equipamento, as baterias possuem um prazo de vida, ou seja, nós temos que entender também que, a partir do momento que eu uso banco de baterias, eu tenho uma vida reduzida e um pouco maior de manutenção, o tipo de inversor e a capacidade de geração de sistemas, em alguns casos, de consumo, deverá limitar o número de máquinas e equipamentos ligados nesse período, para uso fora da geração, ou seja, dependendo do meu projeto, às vezes eu tenho que modelar, ou só usar a iluminação, ou só gerar energia para os itens de quanta alternada da minha edificação, então, isso é de projeto a projeto. Em relação ao tipo de inversor e capacidade de geração do sistema, os inversores híbridos ainda são, não existem inversores de grande porte, mas aí nós sabemos, como engenheiro, que poderemos modelar, o que a gente chama, sistemas paralelos, e trabalhar com um grupo de inversores em série, tranquilamente, sem nenhum problema, e podendo ir para capacidades bem maiores. Então, pessoal, nesse sistema, a geração de energia fotovoltaica, ela atua em conjunto com outras fontes, como geradores a diesel, energia eólica, e outros equipamentos, como também PCH, CGH, ou outras fontes, seja renováveis ou não renováveis. Então, o sistema híbridos, ele é muito moldável, há várias necessidades, podendo trabalhar, nos mesmos padrões de um off-grid, e de um Wintai, sem nenhum problema, só que os dois juntos, no mesmo projeto, com a facilidade de trabalhar, com equipamentos independentes, ou unificar tudo, hoje, em inversores já bimodais, que conseguem fazer os dois sistemas, ler os dois sistemas ao mesmo tempo. Então, isso é muito interessante, os sistemas híbridos, eu volto a frisar, que é uma grande saída, principalmente, para essa questão, caso o Anel, venha a retroagir, o avanço da energia renovável, no Brasil, com a tentativa, dessa taxação, para mim, totalmente criminosa, mas, os sistemas híbridos, é uma grande solução, e até mesmo, fugirmos, totalmente, da rede pública. fica aí uma dica, que isso é muito interessante hoje, então, assim, pensar também, de ser 100% autônomo, da concessionária, é algo muito interessante, de se pensar, daqui para frente, ok? E aí, fica a minha dica, fica o meu pensamento, para vocês. Então, pessoal, o módulo 3 acabou, desculpa, o módulo 2 acabou, nós vamos agora, para o módulo 3, e o módulo 3, a gente vai começar, a parte, literalmente, do dimensionamento, e projetos. Então, vamos aprender um pouco, eu não irei abordar, matematicamente, detalhadamente, muito a fundo, alguns sistemas, mas eu irei passar, para vocês, todo o procedimento, de como fazer, um dimensionamento, algo simples, sem muita mirabolândia, sem muita, derivadas integrais, ou seja, matemática simples, para que todos, possam entender, como dimensionar, um projeto, simplificadamente, matemática, ok, tem questões, mais técnicas, que eu não irei aprofundar, porque aí, deixa para os especialistas, fazerem, deixa para empresas, com grau, de entendimento, e conhecimento, na área, fazerem, mas você pode sim, aprender, a dimensionar, um sistema fotovoltaico, não é errado, aprender a dimensionar, porque você teria, pelo menos, um entendimento, e a capacidade, de chegar, para uma conversa, ou mesmo, com um especialista, e entender, porque ele dimensionou, aquele projeto, daquele tamanho, e aí, você pode ter argumentos, e debater, então, entender o dimensionamento, e o projeto, se chama fotovoltaico, é a parte primordial, para mesmo, debater, com um cliente, ou debater, com um especialista, na área, debater, com seus amigos, você fazer, com seu vizinho, com seu companheiro, entender, qual seria, mais ou menos, o custo dele, qual seria, o tamanho do sistema, qual seria, esse custo, para esse sistema, qual é o payback, que ele vai ter, se ele investir, então, entender o dimensionamento, do sistema, isso é interessantíssimo, para o avanço, das energias renováveis, no Brasil, então, prepare-se, para o módulo 3, eu irei começar, a abordar agora, a parte de dimensionamento, vamos aprender, um pouco, de dimensionamento, de sistemas autônomos, depois, de dimensionamento, de sistemas, conectados na rede, e, um pouco do projeto, como é feito, esse projeto, aí, fotovoltaico, beleza galera, espero que vocês tenham gostado, do nosso segundo módulo, desde já, agradeço a todos, que estão acompanhando, o nosso canal, peço para todos, quem possível, convide seus amigos, quem não se inscreveu, se inscreva, aqui embaixo, no nosso canal, clique aqui no sininho, para receber as notificações, informando, dos vídeos que estão sendo postados, e convida seus amigos, para fazer essa loucura, só lá comigo, beleza? Então, está aqui, as referências, do nosso segundo módulo, toda a aula da gente, é baseada, em referências bibliográficas, tá? Aguardo vocês, no próximo módulo, tá bom? Valeu galera, tchau, tchau, vamos embora, fazer essa loucura só lá. Tchau, 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 tchau. Obrigado.